Uma rápida invadida aqui nos camarins de Jason Borja logo após o show. Uma coisa que chamou a atenção foi a camisa da seleção. Como inglês, como todo bom inglês, apesar de ser inglês, ele acredita que a seleção brasileira seja o melhor time do mundo. E no passado, o grande fã dele era o Pelé. Ele acha que todo jogador inglês, na verdade, gostaria de ser um Pelé. O que é sobre os tunes de Led Zeppelin que você toca? Estou perguntando para ele a respeito das músicas de Led Zeppelin. Qual você se sente mais confortável ou se sente mais confortável com todos? Qual eu se sente mais confortável com? Se você cria qualquer um, eu vou tocar. Eu amo todos eles. Você sabe, hoje foi um dia tão difícil para nós, porque nós tivemos um set tão curto. Tentando descobrir qual música de Led Zeppelin que nós íamos tocar. E eu acho que nós tivemos uma boa escolha. Nós temos tantos mais para tocar. Mas eu acho que funcionou muito bem com a canção de Led Zeppelin. Mesmo que eu encontrei que a banda aberta aqui tocou a canção de Led Zeppelin. Você tocou, é verdade. Mas não como nós. Desculpe, galera. Não, 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 não. Perguntei para ele como é que ele se sente confortável com as canções de Led Zeppelin. Foi o que se sente confortável em qualquer um, mas é só mandar. Apesar do espaço pequenininho que eles tinham aqui no show, tentaram dar uma resumidinha. E o público respondeu muito bem, incluindo até Immigrant Song. Ele ficou sabendo que uma das bandas de abertura também tocou Immigrant Song. Eu suponho que você está jogando... Você está jogando como Moby Dick. Eu espero... Eu espero disso. Eu acho que você está jogando em um final de A Whole Lotta Love. Eu aprendi a fazer isso em um dia em dia. Eu disse para os amigos, eu estava olhando para o set listo. Eu falei, como é o final de Moby Dick? Eu falei, o final de A Whole Lotta Love... E aí, eu aprendi a fazer isso em dia em dia. Eu aprendi a fazer isso em dia em dia em dia. Devemos que a gente tem um dia em dia. Então, eu aprendi a fazer isso em dia. Então, eu fiz um pouco de Moby Dick. Como um minuto de Moby Dick. Mas você não sabe. Mas amanhã, eu vou jogar um outro song. Nós poderíamos tocar... Misty Mountain Harp, nós poderíamos tocar... qualquer coisa, sabe? Nós conhecemos tantos. Eu acho que nós poderíamos fazer Cashmere um dia. Cashmere, é um ótimo canto. Muito obrigado. Como você achou sobre a população brasileira? O que você achou sobre isso? Em honestidade, eu comecei a chorar no meio do show. Sério? Sim. Eu... Vou falar isso. Eu diria muito obrigado a todos lá. Porque isso me fez sentir tão orgulhoso... que o meu pai brasileiro nunca veio aqui. E eu fiz, eu só me senti... É ótimo, cara. Perguntei pra ele a respeito da plateia brasileira. Ele ficou totalmente emocionado. Falou que no show chorou. Falou que o pai dele nunca veio aqui, mas simplesmente ele pôde representar o pai dele. Eu amo vocês todos. Você é o homem. Falou agradeceu a todo mundo e mandou também. Diz que o ama todo mundo. Para me sentir... Então... Eu não sei. Eu estou falando. Obrigado por... É o show que eu já fiz. Realmente? Sim. É muito bom saber, cara. É. Muito obrigado. Foi o melhor show que ele já fez. Isso é uma honra para todos nós. Jason Bonham. Muito obrigado. Tenha um bom tempo, cara. Obrigado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau.